Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo eu não padeço no início do vídeo? Verdade, o Marquinhos acabou de chegar do trabalho e chegou com uma notícia não muito boa. Até falei com vocês agora que tá lá no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir que a gente sempre fala as coisas lá primeiro, em tempo real. O Marquinhos amanhã vai estar em casa, vai parar lá no trabalho. Amanhã vai ter uma reunião. Conta aí amor, você que sabe melhor. Amanhã vai ter uma reunião pra decidir o que vai acontecer. Por quê? Eles pediram pra parar, porque a gente presta serviço pra órgão público. Aí eles pediram pra parar, parar a escola, parar um monte de coisa. Agora diminuíram nos ônibus, agora tá cortando tudo. Aí como a gente presta serviço pra prefeitura, pro governo, eles mandaram parar também. Aí amanhã vai ter reunião pra ver quantos dias vão ficar parados por causa desse problema que tá acontecendo aí, dessa Covid, que eu não sei falar. E a escola dos crianças já não tá tendo aula desde ontem, segunda-feira. Não teve aula. Dia 30 que vai dar resposta pra ver se vai continuar paralisada as aulas ou se vai voltar as aulas. Aqui no Rio de Janeiro só se fala nisso, gente. A reportagem só se fala nisso. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão bem preocupadas. Eu tô preocupada, não tô apavorada, mas tô preocupada sim. Porque tem muito idoso, muita gente com doenças crônicas, né, que pode ser afetado e se prejudicar. Então a gente só pode se prevenir, entregar nas mãos de Deus, ficar dentro de casa. Então esses dias aí vai ter bastante vlog com o Marquinho em casa. É, já vi que vai ter bastante vlog de obra. É bom que o Marquinho é ele dar uma adiantada aqui na obra, porque vai estar em casa. E agora a gente vai fazer jantar. Hoje a jantar vai ser bem simples. Vai ser arroz, feijão e frango, porque não tem nenhum legume, não tem nenhuma verdura aqui em casa. E com essa crise aí tá tudo muito caro. Todo dia o Marquinho vai me dar um sacolão, né, Marquinho? E o Val tá falando que tá tudo caro. 9 reais o tomate. Aquele dia eu comprei 2 tomates pra fazer uma salada, deu 4 reais. Então tá tudo muito caro. É, eu tenho uma loucinha aqui pra guardar, ó, vou guardar essa louça. Passar um pano aqui no fogão, que eu não limpei hoje, então tá com um pouquinho de gordura. Pra gente começar a fazer a janta. Tá tudo muito caro, né, Mariano? Tchau. Acabei de guardar aqui toda a louça, o Marquinhos vai cortar ali o frango, coloquei também arroz aqui pra fazer na panela de arroz, tô fazendo um chazinho pra mim de abacaxi com hortelã e mais uma outra erva que eu não sei o nome, pra poder melhorar minha voz. E quem acompanhou o vlog anterior a esse viu que a gente comprou plantinhas pra colocar aqui na cozinha, no vídeo eu coloquei uma do lado da outra aqui também, mas sendo que o vento tava derrubando elas, aí eu coloquei elas pro cantinho, que quando eu abro a janela elas ficam atrás do vidro, aí não corre o risco do vento derrubar, porque tava derrubando e caindo dentro da pia, fiquei com medo de estragar, quebrar a folhinha, assim também ficou bem bonitinho. E eu vou fazer esse frango cozido mesmo. Agora eu vou fazer aqui o tempero do frango, vou colocar alho, vou picar ele aqui com a faca mesmo. Agora eu vou colocar um pouco desse tempero do Edu, e eu achei como... Não, esse tempero não é do Edu não. É sim, eu acabei de abrir. Esse tempero é nosso, a gente que comprou. Ai Marquinho, o tempero do Edu, gente, que é o nome do tempero, e eu falei que eu nunca tinha usado esse tempero, e eu tô gostando, deixa aí pra vocês como dico. Esse tempero do Edu é bom, o Ana Maria também é muito bom. Eu queria esquecer uma que tá falando sério, uma que tá de brincadeira. Mas eu tô falando sério, é nosso? Esse aqui eu acho que é salsa, acho que é salsa desidratada. É salsa desidratada. Esse aqui eu sempre esqueço o nome. Carrie. Que nada disso. Timituri. Nada disso. Acho que é açafrão. É um troço amarelo. Acho que é açafrão. Você tem que guardar os nomes, pendurar ali pra olhar. Cola. E vou colocar orégano também. Eita frango temperado da gota serena. Vou colocar molho shoyu também. Eu gosto de colocar limão no frango, mas só que não tem limão aqui em casa. Eu ia comprar hoje. E vou colocar também meia cebola ralada. Música Pronto, frango temperadinho. Agora eu vou colocar azeite aqui na panela. Já está aqui esquentando. Pra poder colocar o frango. Música Agora eu vou deixar aqui o frango cozinhando. Vou deixar aqui tampadinho. Enquanto o frango vai cozinhando. O arroz já está pronto. Depois eu só vou colocar o feijão pra esquentar. A gente vai ver... Sério. Mas essa televisão está alta, hein Marquinhos? E a gente vai ver a série que a gente mais ama na vida toda. Que é a nossa série número um, que é The Walking Dead. E a gente vai ver os episódios novos que saíram essa semana. Eu já vi, mas vou ver de novo com o Marquinhos porque ele ainda não viu. Onde está a mãe do bebê? Né? Porque você não me espera pra ver, né? É, porque eu fico curiosa. Agora eu estou trabalhando, você aproveita a DJ e ver. Aí eu vejo, mas aí eu vejo de novo com ele. Porque essa série eu não me canso de ver. Eu posso ver mil vezes que eu vou querer ver de novo. São cinema. Música E damos uma pausa ali na série pra poder vir aqui ver o frango. E o Marquinhos falou, sai muito com uma vontade de comer um ovo frito. Aí tá fazendo aqui ovo frito com alho temperadinho, ó. O Marquinhos ama alho. Tá ele comendo alho e ele não almoçou hoje, ele tá morrendo de fome. E o frango já tá quase pronto, ó. Vou colocar agora o feijão pra esquentar. A gente comprou a cartela dos ovos, da Galinha Chorô. Que antes a gente pagava sete reais. Sete e pouco. A gente pagou treze reais na cartela de ovo, assim com trinta. Aí o Marquinhos tá aqui elogiando. Fala, amor. Eles tão ali pegando... A Galinha chorou com vontade. Eles tão ali pegando o suco em pó pra fazer? Fala, amor. A Galinha chorou com vontade, né? Olha isso. Ele tá espantado com o tamanho do ovo. Cadê a Galinha? Um ovão, né? Por isso que tá caro. Boa. Porque esse veio caprichado. Porque aquele de sete reais, vem o ovo pequenininho. É o pintinho. Esse aí veio a Galinha. Esse veio já quase o frango. O jantinho é pronta. O Marquinhos colocou aqui do Emanuel. Aí colocou um pedacinho de frango. E ele quis o ovo também, igual o pai dele. Aí tá aqui arroz, feijão e farofa. Tá aqui o ovo, frito já. E o franguinho, ó. Ficou assim, ó. Ele fica bem douradinho. E fica bem gostosinho também. E fica pronto rapidinho. Acabamos de jantar e vimos um episódio dos três que o Marquinhos ainda falta ver. Mas eu sei que o Marquinhos não vai aguentar ver. Eu sei que ele vai dormir. Porque olha a cara dele de sono. Eu vou ver. E agora são nove horas da noite. Eu tenho certeza que no próximo episódio ele vai dormir. Porque antes da janta, ele não dorme. Depois que ele janta, acabou. A gente fala, tá um sono. Aí ele dorme. Ele não vê série nem cinco minutos. Ele já começa a dormir. Ah, mas um beijo, um beijo, né? Pois é. Aí agora a gente vai... A gente não, né? Eu vou lavar aqui. Eu ia falar isso agora. A gente? E a gente? Eu vou lavar aqui a louça da janta. Não tem muita coisa e só mais mesmo que sujou pra fazer a janta. Porque vocês sabem que é que cada um lava o seu pratinho, o seu copinho, ó. Esses pratos aqui, lavados, copos. Foi eles que lavaram as coisas deles. E eu? Não, não foi só você. Foi o Marco. Todo mundo lavou. Quem? Marco. Só a Emily que não lavou porque ela tava passando mal. Aí eu vou lavar pra ela. E vou passar um paninho aqui no fogão também. Pra deixar a cozinha dormir limpinha. Eu vou lavar pra ela. Terminei de limpar aqui a cozinha, ó. Lavei a louça, passei um paninho aqui no balcão e no fogão. Varri o chão e passei um paninho também. Pra deixar tudo limpinho. Aí amanhã eu só guardo essa louça que já vai tá escorrendo. Então de manhã já vai tá seca. E a panela do frango que ficou agarrado. Aí eu deixei aqui de molho. Amanhã é só lavar. E pronto, a cozinha tá toda limpinha. Bom dia, gente. Dia seguinte. Ontem arrumei aqui a cozinha. E fui dormir porque já estava tarde. E agora a gente vai tomar nosso café da manhã. Hoje o café da manhã vai ser pão. Nescau. Nescau. E só. Esse vai ser o nosso café da manhã de hoje. Daqui a pouco eu já vou começar a adiantar o almoço. Porque todo mundo em casa tem que fazer almoço cedo. É como se fosse final de semana, né? Então, ó. Já tá tudo limpinho aqui. Como vocês viram ontem de noite eu limpei tudo. Então é... É muito bom quando a gente arruma a cozinha de noite. E acorda a cozinha já tá... Limpinha já pra gente poder começar a organizar o almoço e outras coisas. Então agora a gente vai tomar café. Aqui ele tá ali sentado jogando, ó. Descansando um pouquinho. Dá um bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu estava esquecendo de mostrar pra vocês Esse presentinho que a Helena me deu, a esposa do meu sogro. Olha, gente, que bonitinho. Ela que fez. Ela faz vários vasos de cimento. Ela usa cimento e outros materiais. Fica muito, muito bonitinho as coisas que ela faz, ó. Ela colocou plantinhas aqui, pintou. Ficou muito bonitinho. Aí fez tipo um laguinho, ó. Aí dá pra colocar peixinho aqui dentro. Ficou muito bonitinho. Aí eu coloquei aqui no balcão, ó. Ficou bem legal. Ficou bem colorido. Gostei muito. E o Marquinho pão com ovo voltou. Tá o Marquinho fazendo pão com ovo. Quem tá mais tempo aqui no canal, deve lembrar que o Marquinho só comia pão com ovo. De manhã. Aí, ó. Agora, em casa, ele vai comer pão com ovo. Não, eu tô de dieta. O que você vai declarar, Marinho, do pão com ovo? Tô de dieta. Tá de dieta. Então, mortadela e ovo. Olha, olha só o tamanho da fatia de mortadela que ele colocou ali. Ele tá de dieta. E agora que a gente acabou de tomar café, eu e o Marquinhos vai ter que ir na rua resolver os negócios. A gente não tá querendo muito ir na rua, por conta, né, do que tá acontecendo. É bom a gente ficar dentro de casa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ir na rua. Não tem outra escolha. A gente vai ter que resolver um negócio. Então, agora eu vou tomar um banho, Marquinho também, pra gente se arrumar. E ir lá correndo. Vamos evitar o máximo de ficar na rua. E vamos levar álcool pra tá passando da mão. Pra poder tá evitando a gente ter que se prevenir, ter que se cuidar. Porque senão acaba ficando doente. E eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar aí mais um pouquinho da nossa vida. Mais um pouquinho do nosso dia a dia. Da nossa rotina. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. E você que tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Pra fazer parte dessa família. E você que tá chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Vai lá no meu Instagram. Me segue no Instagram. Tá passando aqui pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. O Marquinho tá aqui reclamando, falando que eu não falei do Instagram dele. Vai lá no Instagram do Marquinho também. Tá passando aqui. Então não deixe de ir lá seguir ele. Porque senão ele fica chateado. O Marquinho é demais, gente. Tchau, gente.